O caso de homicídio registrado na madrugada do dia 13 deste mês na Praça Presidente Vargas, em Pato Branco, foi elucidado pela Polícia Civil. No dia do crime, a equipe do SAMU chegou a ser acionada e o médico socorrista constatou a morte no local. A vítima foi identificada como Abílio Júnior Ferreira, de 30 anos, residente em Vitorino. Estaria em uma casa noturna de Pato Branco, onde teria começado a discussão que resultou nas agressões na praça. Helder Lauria, delegado-chefe da 5ª SDP, atendeu ao jornalista Beto Rossetti e contou como estava sendo a linha de investigação. A informação é que uma briga começou em uma casa noturna, novamente em uma casa noturna aqui do centro de Pato Branco. E na saída, dois elementos correram atrás da vítima e pegaram pedaços de madeira durante o trajeto, que nós vimos nas câmeras de segurança da Prefeitura. E acabaram agredindo ele, os dois agrediram a vítima ali na praça. A razão, provavelmente, pelo que já se apontou, seria uma discussão fútil aí da noite. Sim, discussão de casa noturna. Nós já temos uma testemunha aqui, vamos ouvir outra que estava mais próxima da vítima durante essa confusão. Mas já temos testemunhas identificadas, temos as imagens do crime e dos elementos e agora estamos tentando identificar esses elementos. De acordo com as investigações da Polícia Civil, diversos depoimentos, análise de imagens e informações preparadas pelo serviço reservado do 3º Batalhão de Polícia Militar, a polícia representou pela prisão preventiva dos autores e o Poder Judiciário expediu os mandados. Neste sábado, foi realizada uma operação conjunta das polícias civis e militares para cumprir os mandados. Entretanto, os autores não foram localizados e, neste domingo, os homens envolvidos no crime se apresentaram para a Polícia Civil e foram encaminhados para a cadeia pública de Pato Branco.